A rigidez e a limpeza no ambiente de trabalho sempre reporta à nossa cabeça as doenças e aos acidentes. Mas o ambiente de trabalho também não é ígido nem limpo quando há um dano extra material que é o decorrente de assédio. O assédio como perseguição ou como humilhação, como estratégia de menoscabo dos trabalhadores daquele ambiente, leva a uma degradação ambiental que é prejudicial para o negócio, é prejudicial também para o trabalho. E, sendo o trabalho, pode chegar, é o podcast da Escola Judicial da Quinta Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que, neste episódio, pensa e conversa sobre a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que trata de assédio. Para isto, a escola tem a alegria de receber as professoras Olívia de Quintana Figueiredo Pascoaleto, Carolina Spack Kemmelmeyer, Mariana Piva Zada Davi e Salete Oliveira Domingos, que são pesquisadoras da Fundação Getúlio Vargas, ligadas à Faculdade de Direito da Fundação em São Paulo. Olá, muito obrigado pela disponibilidade de todas. Nós que agradecemos, é uma alegria aqui para tratar de um tema tão importante como esse. Muito legal. Há uns anos, talvez fim do outro século, anos 90, as reclamações trabalhistas no foro nem envolviam dano moral. Não havia nenhum pedido relacionado a dano moral, a integridade moral. Os trabalhadores não tinham moral? Ou o que é que houve para que a gente tivesse uma modificação tão grande com o quadro de hoje, em que este é um dos pedidos mais frequentes na Justiça do Trabalho? Bom, sem dúvida, eles tinham moral, sim. Talvez o que possa embasar essa minha resposta inicial, é a própria Constituição Federal, que desde 1988 já indicava ali uma proteção constitucional à esfera moral. Mas eu costumo dizer que tudo que é invisível e é mais difícil de ser medido, que a gente não pega na mão, normalmente é mais difícil também de proteger e até mesmo da sociedade, da comunidade jurídica como um todo, dar mais valor. Então, não é que não tinham, com certeza tinham, mas talvez a dificuldade de prova, difícil mensuração, por ser invisível, fizeram com que o tema demorasse um pouco mais para chegar aos tribunais. Eu gosto sempre de dar um exemplo que tem muito a ver com a saúde, né? Você começa o podcast falando do ambiente de trabalho e quando a gente fala, por exemplo, em saúde, é muito mais natural a gente pensar na saúde física. Mas, desde, por exemplo, a Convenção número 155 da Organização Internacional do Trabalho, uma outra norma internacional, já dizia muito expressamente que saúde envolve não apenas a dimensão física, mas também a dimensão mental. Até hoje esse tema, por vezes, é um tabu, por vezes, né? A própria medicina, o próprio diagnóstico nem sempre é muito, enfim, nem sempre é cabal, por vezes demora. Então, acho que isso mostra um pouco, né? Como essa parte mais invisível do meio ambiente do trabalho demorou ainda um pouco, e ainda demora, né? Até hoje a gente se debate muito, por exemplo, para discutir como se prova um assédio, um assédio moral, um assédio sexual. Acho que o próprio avanço da medicina, da ciência e de movimentos também da sociedade civil, por exemplo, em relação a gênero, né? O movimento Me Too, sem dúvida, estimulam, nos estimulam a olhar melhor e tratar o tema de uma forma um pouco mais séria. Este tema que você lembra é importantíssimo. Nós lidamos com ele aqui outro dia, com a doença mental. Se o fulano tem um braço arrancado, considera-se um acidente de trabalho. Mas se ele enlouquecer, se ele perder o juízo, literalmente, por conta do trabalho, em razão de pressão, depressão, etc., aí ele está inventando, ele é mole, ele não resiste, não há doença, não é possível estabelecer o vínculo de causalidade, o nexo de causalidade. É como se essas doenças não existissem para o mundo do trabalho, né? Mas o que é esse assédio, então? Como é que a gente pode palmilhar e desenhar essa figura juridicamente, o assédio moral no trabalho? Então, Marcos, pegando o gancho do que a Olivia trouxe, né? O que a gente percebe aqui no contexto brasileiro, dos nossos tribunais, da prática forense, foi que houve uma grande influência, né? O reconhecimento do assédio, no primeiro momento, ele vem atrelado a uma série de livros, de textos, de estudos acadêmicos da área da psicologia. A gente teve muita influência aqui no campo do direito e das decisões jurídicas, do livro sobre assédio moral da Eri Goiém, né? Daquela autora francesa. A gente teve uma grande influência também no campo da psicologia, né? Da saúde da Margarida Lima Barreto, agora, mais contemporaneamente, da Liz Pereira Sobol. A gente tem no direito do trabalho mesmo, autoras do direito do trabalho, já pensando aí no assédio organizacional, Adriana Calvo, Adriana Reis de Araújo. E o que a gente percebe é que, no contexto contemporâneo, nós vemos prevalecer duas concepções de assédio moral na nossa prática forense, né? Primeiramente, foi reconhecido o assédio interpessoal, que é aquela concepção mais usual, mais difundida do assédio moral, que ele se dá ali em relação à vitimização especialmente de uma pessoa, e que tem ali uma finalidade bem concreta de perseguir, de humilhar uma pessoa, muitas vezes com uma intenção, e uma intenção bem marcada de forçar a exclusão dessa pessoa, ou que ela peça demissão, ou que ela peça para trocar de setor, né? E aí, por meio de uma série de práticas, né? Pode ser humilhação, xingamento, ofensa, silenciamento. A gente tem um rol grande de ações. E depois, vem uma segunda forma de entender o assédio moral, um segundo conjunto de práticas, que seria justamente aquele chamado de organizacional. E aí, nesse caso, a finalidade, a intenção já muda, o resultado já muda desse constrangimento, dessa prática assediadora. Passa a ser uma estratégia de gestão, né? Ela não é mais uma intenção de perseguição, de exclusão de alguém, mas se está buscando ali um aumento de produtividade. Então, você pode ter humilhações, você pode ter xingamentos, mas você também pode ter cobranças excessivas, você pode ter metas irreais, né? Uma série aí de práticas, e que não são dirigidas a uma pessoa em específico, mas é dirigida a um grupo todo, um coletivo todo, buscando esse aumento de produtividade. E eu acho que vale a pena deixar claro que na nossa prática forense, tanto no campo doutrinário, nas decisões judiciais, ainda é muito reiterada a visão brasileira de que o assédio só vai se caracterizar se tiver repetição. Embora a gente reconheça essas duas espécies de assédio, mas se marca muito, se exige muito o reconhecimento, a sua caracterização, essa figura da repetição. Então, acho que basicamente esse é o cenário que a gente tem agora no Brasil. Muito obrigado. É uma estratégia curiosa essa empresarial, né? Porque o ambiente ficando ruim, parece, em primeiro momento, que a produtividade não vai seguir boa, mas eu concordo de ver a prática judiciária, a Carolina é isso mesmo, né? Uma estratégia global de atuação. Todos sofrem, todos dizem, eu mesmo senti a mesma pressão para produzir mais e sem parar, e o tempo todo é muito impressionante. E há algum mecanismo eficiente de proteção do trabalhador no nosso ordenamento, no ordenamento brasileiro contra o assédio? Oi, Marcos. Oi, meninas. Marcos, hoje a gente tem um arcabouço jurídico que leva em consideração principalmente a saúde, tanto física quanto a saúde mental do empregado. Essa já é, desde a Constituição Federal de 88, uma diretriz, assim como a nossa CLT, e também as normas de regulamento do trabalho. Uma norma eficaz, diretamente sobre a relação do dano moral, nós não temos específica, então, dada a importância da Convenção 190 e da discussão que permeia a relação do assédio. Mas a consolidação das leis trabalhistas da CLT já trazia essa relação, até a relação da demissão indireta em situações em que um empregado sopra um assédio, a Constituição Federal que traz no artigo 7 uma segurança da redução dos riscos inerentes ao trabalho. O Código Civil também traz expressões relacionadas ao dano, aquele que comete um dano, assim como, mesmo que moral, ficou obrigado a reparar. Então, há uma necessidade latente da discussão. Nós já temos hoje um ordenamento jurídico pautado que traz uma consequência para aquele que causa um dano a outra pessoa, ainda que meramente moral. Mas a discussão no direito do trabalho, trazendo a relação específica, a gente precisa tornar isso mais eficiente. Mas hoje a gente já tem um ordenamento jurídico que trata sobre a temática, mas não tão inerente. Se a gente olhar a Constituição Federal, ou a CLT, Marcos, e procurar específicos sobre o assédio, a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar sobre a relação do dano moral. Mas entendo ser pertinente a discussão até para aumentar essa eficiência do nosso ordenamento jurídico. Como disse a Carolina na fala dela, a gente já tem isso hoje, uma busca constante no judiciário sobre as temáticas do dano moral em razão do assédio. Então, não é algo novo no Brasil, infelizmente, dada a importância da discussão desse momento. Muito bem. Não sei se eu te respondi, Marcos. E não se responde somente com essas falas, continua a reflexão. Muito bem. Muito obrigado. A gente vai entrar agora no tema da própria convenção que você mencionou, Salete. E antes, eu pediria para alguém definir para quem está nos ouvindo o que é uma convenção internacional. No Brasil, há uma prática, me parece bem esquisita, de os decretos aprovarem as convenções e as recomendações, o que gera alguma confusão na cabeça de quem lê. Se é uma recomendação, está baixada por um decreto, parece que tem que obedecer, porque um decreto é algo impositivo. Então, qual é essa distinção para a gente poder entrar depois no debate sobre a própria convenção? Uma convenção da OIT é? Bom, essa é uma ótima pergunta. Primeiro, porque é muito comum quando a gente fala em convenção no direito do trabalho, todo mundo logo lembrar das convenções coletivas. Essas duas coisas não se confundem. Então, convenção coletiva é aquela, aquele instrumento celebrado com a participação do sindicato, mas uma convenção internacional, como o próprio nome remete, é um tratado internacional. Nesse caso, as convenções da Organização Internacional do Trabalho são classificadas como tratados internacionais, aprovados de uma forma muito única, que é uma aprovação que a gente chama de tripartite, ou seja, da discussão e da votação daquilo que vai ser conteúdo desse tratado internacional, participam representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores e representantes dos próprios estados que são membros da OIT. Então, ao longo das conferências internacionais do trabalho, que são reuniões anuais organizadas pela Organização Internacional do Trabalho, várias normas, várias discussões são feitas, uma delas é o conteúdo dessas convenções, desses tratados internacionais. Quando elas são aprovadas, lá na Conferência Internacional, elas são abertas à ratificação pelos países, ou seja, a partir daquele momento, os países podem dizer se querem adotar, se vão adotar aquela convenção, ou se não, se não vão adotar. No Brasil, como você bem disse, quando o país, o Brasil decide ratificar uma convenção, existe um passo a passo a ser observado. Então, primeiro existe essa declaração de intenção, de que vai assinar, de que quer fazer parte daquele tratado. Na sequência, existe a necessidade de uma aprovação pelo Congresso Nacional. Como terceiro passo, existe aí, de fato, a ratificação do tratado, e, por fim, um decreto promulgado pelo Poder Executivo, que internaliza, passa a introduzir, no nosso ordenamento jurídico, aquela convenção internacional. A partir desse momento, aquele conteúdo da convenção internacional, ele precisa ser de observância obrigatória. Então, o Brasil ainda não fez isso, com a convenção número 190 da OIT, mas já fez com várias outras. Então, em relação às convenções, a esses tratados internacionais certificados, o Brasil se obriga perante o mundo, perante a comunidade internacional, e deve seguir aquela disciplina da convenção. Então, basicamente, se ratificarmos essa convenção que estamos tratando agora, a convenção 190, se efetivamente ratificarmos, nós passaríamos, então, como país, a nos obrigar a seguir a sua disciplina. E ela entra, professora, com que status ela entrará? Ela fica igual à CLT? Ela fica sobre a CLT antes da Constituição? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta dela depende de como ela for votada ao longo do processo legislativo no Congresso Nacional. Então, se ela tiver uma votação mais expressiva, com um determinado quórum indicado ali na Constituição Federal, ela pode até mesmo adquirir status, uma hierarquia de emenda constitucional. Agora, se isso não acontecer, tratando-se de uma norma de direitos humanos, e eu acredito que nós podemos, sim, classificá-la como uma norma de direitos humanos, afinal de contas, trata de assédio, de violência, de saúde, de maneira geral, ela teria o status, né, de norma infraconstitucional, portanto, abaixo da Constituição, mais acima da lei, supra-legal, ficaria ali entre a Constituição e a CLT, por exemplo, sem dúvida, seria uma novidade bastante importante para o direito do trabalho brasileiro. Interessante. Vocês fizeram uma pesquisa sobre o texto e a gente podia começar a explorá-lo pelo conceito. A Salete, a professora, alertou que a gente não tem disposições específicas sobre essa matéria no direito brasileiro. A convenção traz uma definição de assédio, um conceito de assédio para a gente trabalhar com ele? Muito bom, Marco. Sim, a convenção teve essa preocupação, né, assim como é padrão nas convenções da Organização Internacional do Trabalho, geralmente os primeiros artigos são destinados a trazer uma definição do assunto que se propõe, né, e essa não foi diferente. Então, no artigo primeiro, na linha A, a convenção 190 traz uma definição e essa definição, ela é mais ampla do que geralmente acontece no Brasil, né, porque ela é uma definição que ela trata tanto da violência e do assédio no mundo do trabalho. Ela não se limitou ao termo assédio moral, mas eu trouxe essas duas expressões, violência e assédio no mundo do trabalho. E, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma leitura, né, dada aí a novidade, acho que valeria a pena fazer a leitura de como a convenção trouxe essa definição. Então, ela diz que a violência e o assédio vão corresponder a comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças de sua realização de ocorrência única ou repetida que resultem ou possam resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos, incluindo a violência e o assédio com base em gênero. Então, a gente vê aí o caráter amplo já e bem abrangente dessa definição. E também escapa, excelente a resposta, Carolina, também escapa daquela limitação a que Salete se referia sobre a repetição, né, que a gente tem ouvido em algumas decisões judiciais até e esse é o motivo do indeferimento, né. Ah, de fato, se confirmou o fato uma única vez. Uma única vez não é assédio e acaba não tendo indenização nenhuma. Então, desvia desse caminho, amplia muito a área de classificação do que possa ser assédio e não condiciona, o que me chamou a atenção, a nenhuma realização, né. Então, o dano não precisa acontecer, né. Tentado, contra, também já configurará assédio. É uma mudança muito radical. E o que é que, segundo a convenção, causa assédio? O que, quais são as ações ou omissões que a lei prevê, que a norma prevê, que seriam responsáveis por qualificar o assédio? Nesse caso, como acho que você já colocou bem, Marcos, a gente percebe que, né, ela coloca, tanto ela usa duas expressões aqui, ela fala comportamentos e práticas. Então, me parece que uma ideia, né, e aqui me parece não, os textos da convenção, os textos da Organização Internacional do Trabalho, pontuam que essas duas expressões, elas não são sinônimos. Então, comportamentos seriam condutas intencionais e as práticas, não. Né, então, primeiro, a gente já tem uma outra mudança, além da repetição, que você enfatizou bastante, de não exigir a repetição para caracterizar como violência ou como assédio, também não se exigiria a questão da intencionalidade do agente. Ela é muito mais focada no resultado, muito mais focada numa proteção da vítima do que na perspectiva do agente. Isso é um fato bastante discutido no âmbito da aprovação e nos textos da Organização Internacional do Trabalho, né? Um outro fato que você já apontou bastante é que não precisa da caracterização do dano, basta a sua potencialidade, né? E um outro terceiro ponto, eu acho que também abrange um pouco da concepção do que é, né, essas condutas aí abusivas ou ilícitas, que a gente pensa muito na questão psicológica, né, ou nesse constrangimento. Mas ela diz ali que são essas práticas ou comportamentos que possam causar, seja um dano físico, então, lógico, uma agressão, uma questão corporal, a questão do psicológico, que entra muito aí o que a gente lida com a questão do assédio moral aqui no Brasil, a humilhação, o constrangimento, o estresse, o adoecimento, mas ela traz dois pontos que muitas vezes não são comentados ou ainda podem ser mais discutidos, eu acredito, aqui no Brasil, que é a questão do dano sexual para tratar efetivamente daí das violências numa perspectiva de gênero, e eu acho que uma questão também que é inovadora é essa violência econômica, né, que poderia, como imaginar, no caso de um assédio dirigido a uma mulher, por exemplo, né, um assédio sexual que de repente por essa prática ou por uma prática de violência, de discriminação, nem precisa ser um assédio sexual propriamente dito, ela deixa de ser promovida, isso trouxe um dano de ordem econômica, então é uma coisa que às vezes a gente não vê ainda tanto, me parece, esse tipo de discussão associada com o assédio ou com a violência, mas a gente tem no campo do conceito agora. E que fica muito abrangente, Carolina, muito obrigado, esta desvinculação da intenção que me ocorreu aqui tem algo muito parecido com a boa-fé objetiva, né, a gente vinha de um código anterior que não tratava disso assim, o código civil de 1916 e com o código novo o pressuposto é que a boa-fé seja objetiva, portanto, tanto faz a intenção, né, o provérbio antigo da minha avó, o inferno está cheio de bem intencionado, por melhor que tenha sido a intenção, se o resultado foi negativo, a boa-fé foi rompida, não é nessa linha que a intencionalidade desmanchada do agente do assédio vai tornar ainda mais contundente a possibilidade de repressão e de proteção, e por falar nisso, quem é que está protegido, só empregados ou qualquer tipo de trabalhador e quem é que está obrigado, só a iniciativa privada ou empregadores públicos, como é essa divisão no texto da convenção? Marcos, essa é uma novidade aí da convenção que acho extremamente importante destacar, porque o artigo segundo, ele define trabalhador, o artigo segundo da convenção 190, ele fala em trabalhador, e ele traz o trabalhador de uma maneira ampla, então ele inclui todas as pessoas que realizam trabalho, independente da natureza do contrato, e ele acaba até contrariando um pouco aquela lógica que a gente tem, muito arraigada aqui no Brasil da proteção somente para o empregado, excluindo os demais trabalhadores, então aquele vai, a ideia é incluir o estagiário, então pessoas que trabalham com autonomia, aprendizes, todos aqueles que estão relacionados à atividade de trabalho entram como proteção aqui na convenção 190, e aí independente também do momento do contrato de trabalho, isso pode ter, gerar uma relação de um assédio em candidatos a uma atividade de emprego, Marcos, então se eu presto um processo seletivo hoje, muito parecido com o que a Carolina trouxe, como a gente configura a relação através da repetição, se eu fui a uma entrevista não vai configurar a repetição, e aí a gente pode falar em um ato discriminatório, mas não na relação do assédio, então essas lacunas que nós temos hoje, ela se resolve bastante com a convenção 190, pensando que inclui todos os trabalhadores, independente do setor público, do setor privado, da economia formal ou informal, se a gente está falando de uma atividade em área urbana ou em atividade rural, ela inclui o trabalhador, então por isso que dá do meu sorriso quando disse a você, é uma novidade que envolve aí o trabalhador, então eu entendo que isso é um ganho, um ganho mesmo. Isso levanta o alerta para os tomadores de serviço, empregadores, prevenirem-se quanto a não praticar assédio, que medidas a gente pode cogitar nesse sentido para tornar o ambiente mais seguro, agora para o empregador, para ele evitar um desastre ali na frente se não se prevenir. Oi Marcos, oi meninas, o que a gente entende, que o principal ponto de combate à violência ao assédio no meio ambiente de trabalho, na verdade é considerar a violência e o assédio, bem como os riscos psicossociais associados, nos programas de gestão e saúde no trabalho dessa empresa. A partir desse momento que você considera esses temas nesses programas, essa medida em si ela deve proporcionar a identificação dos riscos de violência e do assédio nesse ambiente do trabalho específico e aí deve sim fomentar a prevenção e controle desses riscos em cada ambiente de trabalho. A gente entende que para a prevenção é primordial fornecer aos trabalhadores e todas as pessoas que dialoguem e façam parte desse meio ambiente de trabalho informações e treinamentos em formatos acessíveis, apropriados sobre os riscos de violência e do assédio identificados. Então essas medidas de prevenção associada elas devem incluir também os direitos e os deveres dos trabalhadores e as outras pessoas envolvidas. A gente acredita e enfim a toda a convenção a redação dela indica que a prevenção é uma parte muito importante da conscientização. Muito bem e tomando os dois elementos a prevenção e a educação de todos os envolvidos o que abre muito o espectro não só daqueles empregados diretamente vinculados a este que é o dono do ambiente onde circulam autônomos, estagiários, terceirizados mas a toda essa coletividade. se não tomar esse cuidado vai desaguar numa reclamação trabalhista que tem que riscos? É, o risco é de responsabilização do empregador e na verdade até de um agravamento até eventualmente do valor pecuniário envolvido na reparação desse dano justamente em razão desse empregador agir como como se fosse uma culpa efetiva porque ele não promoveu e não zelou por um ambiente de trabalho saudável quando ele deveria fazê-lo. Na minha experiência judicial tem aparecido sempre a preocupação em casos de reclamação contra o assédio de que a empresa demonstrar que a empresa mantinha um sistema de ouvidoria ou de denúncias é isto funciona? Vocês acham isto serve como uma demonstração de boa fé objetiva e que portanto o empregador teria tomado as medidas suficientes para evitar o assédio? Nós entendemos que sim a manutenção de um sistema que seja eficiente e real de ouvidoria que pressupõe que essa denúncia seja avaliada com seriedade que gere um processo disciplinar transparente para sua apuração mas que também proteja o denunciante das retaliações e estabeleça as reparações eficazes a gente entende que sim pode impactar positivamente na defesa do empresário e do empregador justamente por demonstrar sua boa fé nessa busca por um meio ambiente de trabalho saudável e que propicie o combate à violência ao assédio Muito bem Nós temos perspectiva de promulgação do texto ou isso é impossível de adivinhar? Isso é impossível de adivinhar mas eu diria que a gente tem até agora talvez boas notícias afinal de contas desde 8 de março de 2023 a ratificação a intenção de ratificar a convenção foi anunciada como uma das medidas em celebração ao Dia Internacional da Mulher então eu digo que é positiva porque o processo se iniciou mas eu também digo que é impossível de prever porque ela segue esse processo segue tramitando no Congresso Nacional e aí tem todo um passo a passo ali para ser observado não existe um prazo específico para que isso ocorra mas nós torcemos aqui pela ratificação da convenção primeiro para trazer uma disciplina um pouco mais clara sobre o tema do assédio para o direito do trabalho brasileiro mas também porque enfim a ratificação dessa convenção demonstra que o país demonstra para a comunidade internacional que o país que o Brasil está empenhado em combater esse tipo de prática tão nociva para o ambiente de trabalho um bônus para a imagem do país também no cenário internacional muito interessante senhoras pesquisadoras muito obrigado pela disponibilidade de vocês foi muito rica a nossa troca de informações e agradeço muitíssimo a disponibilidade de tempo que aplicaram com a escola este foi o pode chegar o podcast da escola judicial da quinta região tribunal regional do trabalho da Bahia no episódio que estudou a convenção 190 da OIT do trabalho o o o o o Obrigado.